Fala, pitmaníacos! Beleza? Galera, aqui quem fala é Ravner Pitmonster e solta a vinheta! Show de bola, galera! No vídeo de hoje, tô aqui no Bronx Bull Canyon, no canil do meu parça Pedrão. Hoje a gente veio numa missão aqui de trazer a gringa pra cruzar num dogaço aqui, cachorro com sangue portado, sangue lá do King Wonka, cachorro muito top. Pedrão vai dar o relato dele aqui. E aí, Pedrão, o que tu achou do dog aí? Porque o vídeo não mostra o que o cachorro é, galera. Meu parceiro, o cachorro é gigante, brother. Vídeo e foto engana muito. Não mostra, né? O cachorro, pessoalmente, é um espetáculo, brother. Galera, sensacional o cachorro. E eu vou estar mostrando pra vocês, né? Então eu queria agradecer o amigo Madureira. Canil Madureira Pitcan, olha aí. Presente hoje com esse boné aqui, muito top. Meu irmão, muito obrigado aí. Todo sucesso do mundo aí pra você. Carinho especial aí pela sua família, irmão. Tamo junto. Agora eu vou mostrar a máquina aqui pra vocês. Pô, o cachorro é diferenciado. Vem com a gente. Aí, galera, o bichão aí. Caveira. Caveira. Caveira radical monstres. É lá do nosso amigo Ivan. Galera, vocês não têm noção do cachorro, galera. Tamanho da ossatura desse cachorro, peitoral desse cachorro. Olha isso. Galera, vocês já não estão entendendo, galera. E no vídeo não morre, galera. Muito, muito assurdo. Galera, o bicho é muito grosso, galera. Eu já vi o bombástico de perto, já vi o tripper de perto. Galera, o bicho é mais grosso. Ele não chega a ser maior de cernelha, tá? E vai cruzando essa criança aí, nessa pequenininha aí, ó. Tamanho da bicha. Deixa ela cair dentro da piscina, Tatiane. Cai sim, não cai não. Vai fazer igual o Jorginho, pô. Não cai não. E ela é lerta. E ela é toda bobona, Tatiana. Já querendo namorar o bicho, pô. Ele é muito grande, galera. Que isso, cara. É, vamos tirar eles do sol. Vem, vem, filha. Vem, gringa. A gringa aí, galera. Será que vai dar bom, família? Sangue gringo, lá do Kingywonka. Cara, que dog, cara. Sangue gringo. Eu vou querer, galera. Não é que eu vou querer. Eu vou querer. Segura ela aí, Pedro. Para mostrar os dois juntos. A máquina aí. Eu vou ter que querer, rapaziada. Galera, vocês não têm a noção do tamanho do cachorro, não. Tem o... Ele é meio irmão lá do Tripper, né? Lá do Bombast. Tava cruzando. Ah, pra deixar claro. Tava cruzando. Acabou de cobrir aí uma cadela aí. Recente. Tem um dia. Oi? É a do Ivan, cachorro? É a do Ivan. Não é o cachorro, não. Que eu vou... Galera, traseirão. Né, Pedro? Traseira forte ou satura. Cara, vocês não estão entendendo a ressatura desse dog, não, velho. Pescoção. É uma máquina. Daqui a pouco, vamos fazer um videozinho dele solto aí, junto aí os dois aí. Vamos só refrescar eles aí, que tá muito quente, galera. A gente vai beber uma água aqui e já, já, já vai fazer um vídeo deles dois aí. Aí, galera, olha isso, cara. Galera, vocês não estão entendendo esse dog, não, galera. Vocês não estão entendendo esse dog. Olha. Muito maneiro, galera. Muito, muito, muito maneiro. Caveira. Caveira. Ah, tava cruzando, né? Tava namorando. E a namorada... Namorada tá aqui. Namorada daqui, né? Olha isso, galera. Vai entrar não, mano. Vai entrar, vai quebrar meu óculos, pô. Vai quebrar o óculos, vai ficar... Olha lá. Aí, vã. Radical. Caraca, né, vão. Alargou o óculos. Olha lá, largou logo. Caveira, vamos botar água aqui pra eles aqui. Daqui a pouco, vamos fazer um videozinho já com um pouquinho menos de sol. Eu pulo, eu pulo. Pra salvar minha gordinha, eu pulo. Vem, golosa. Vem, gringa, pra cá. Vem, gringa. Vem, caveira, pra cá. Vem, gringa, pra cá. Vem, gringa. Vem, meu Deus. Não, 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 não. É, bichão, é grande demais, cara. Tá doido, ó. Ô, gringa, não. Vai seminar ou já não tá? Não, vai seminar, pô. Ela não deixou, não. Ela não deixou, não. Ainda não deve estar 100% pronta, não. Tu não coloca as coisas no papo, não, 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 não. Ele não é louco. Ela ia olhar as coisas no antigo. A pô, vem, faz, mas... Ó o bichão aí. Levanta, cara. Porque eu peço cerveja, eu não tenho que comer beber. Se eu peço cerveja, eu não posso. Levanta, amor. É um peixe gelo. Tá pedindo um zé delivery? Toda vez com a cerveja, eu não tenho nada a ver com a cerveja. Vai tomar um suquinho, né? Suquinho, Guaraná. Levanta ele aí, pê. Levanta ele aí. Levanta o monstro aí. A copa, pô. Eu vou te levantar o posto. Levanta, levanta, gringa, não. Vai ficar em pé. Não, mas ele tava em pé e numa posição bonita. Daqui a pouco ele vai descansar. Vê, monstro? Vê, monstro? Cara, você não tem noção, não, cara. Quem viu o combate lá no evento vai ter uma noção. O combate e o trigo. Ele foi, ele tava embarcado, pô. Falei. O dono dele tá embarcado. O trabalho embarcado, por isso que ele tá acompanhando. E o cara dele, ele deixou uma coisa aqui fora, né? Muito grande, ó. Ó, galera. Zero problema na articulação aí, Pedro. Ó, pê, né? Ele tava cruzando, tava cruzando, hein? Até ontem ele tava cruzando, até hoje. Agarrou na cadela lá. E chegava lá doce. A menina que vai namorar o cara aí. Essa menina aqui. Não, chuta aí, porque aqui é piscina. Você tem medo de piscina? Agora, 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 hein? Tá voltando naquela porra, ó. Pega o turismo pra te agarrar, galera. Então, ó. Dá o cara lá no seu pai, tá? Tá pronto. Ó, o leão tá foda. Ela pula lá. Namorado do cara aí. Tá doida pra pular na piscina. Pula, não. Pula, não. Pula, não, tu. O Pedro não vai pular atrás de tu, não. Aí eu vou ter que pular com o celular, com tudo. Gringa. Tá reconhecendo aí o ambiente. Tá vendo aquele rolezinho. Ele tá lá desesperado. Calma, cara. Calma, já já a gente tem a minha noção. Calma. Que dogma, galera. O sistema é bruto. Tá. Tá desesperado, tá? Tá. Aí, galera, pichão. Cara, você não tem noção de como esse cachorro é bonito, cara. Aqui, caveira. Vem. Caveira. É isso. Ih, tá se enrospando todo. Caveira. Vira pra cá. Vira pra cá. Isso. Vira pra cá. Que isso. Que aí tu sai da tua corra. Vem. Vem, caveira. Vem. Vem. Tá se enrospando na tua corra. Cara, cachorro muito ossudo, muito correto, muito alto. Escoção. Tá enroscado ali, né? Pra salvar. Só coloquei ele aqui, galera. Só pra ele descansar um pouquinho, tá? Mas ele vai ficar preso, não. Antes que a galera do mimimi fale. Ai, o cachorro tá preso. Só pra ele descansar na sombrinha aqui. Vou botar água pra ele comigo. Aí, já, já, a gente solta. Porque ele tá montando na gringa. Cara, o vídeo não mostra o tamanho desse dog, não. É igual bombaste que o Tripper não mostra. No vídeo, na foto. Chega pessoalmente e a galera fica assustada. Não é não, é sinal, cara. Tenho. Fala, rapaziadinha, beleza? Finalizando o vídeo aqui. Galera, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Taca o like. Curte e compartilha pra geral. O canal tá crescendo cada vez mais e mais. Cara, o dog sensacional. Ô, Pedrão. Ô, Pedrão. Chega rapidinho. Família. Chamar o Pedrão aqui. Pra ele falar um pouquinho aqui do que ele achou do dog. Porque eu falando, eu sou suspeito, né? Fala aí, Pedrão. Meu parça. O que que tu achou do dog? Sei sincero. Cara, dog top, cara. Dog top. Sorte que não tem nenhum cachorro que eu não sei, senão já ia também de rabo. Cabeção, cachorro. Cara, aí o bicho tem um crânio. É porque como o formato de crânio dele é mais pit monster, né? Mais pit bullzão. Não parece. Mas o cachorro tem maior cabeção, cara. Todo dia. O pescoço do cachorro é grosso pra caramba. Muito osso, muito osso. Ele não chega até a altura do bombaste aqui do tripper. Mas de volume, ele é bem mais largo, né? Mais ossudo. Ele é alto, né? Não, ele não é baixo. É porque o bombaste aqui é muito alto. Mas o tripper é mais ou menos. Ele não fica pra trás, não, galera. O cachorro é muito ossudo. Muito volume. Sangue da gringa. E vamos jogar na gringa. É essa parada. Só pedrada. Isso aí. Você que querer. Você que querer. Vem com a gente. Vem.